E agora chegou o momento do quadro mais aguardado do Band Mulher, que são as dicas do Bora Decorar. E hoje, a arquiteta e designer de interiores Adriana Consulim vai mostrar como fazer melhor escolha de cores, modelos, de cortinas para o seu ambiente. Bora acompanhar? Oi, Débora! Oi, pessoal! Tudo bem? Vim aqui hoje dar dicas de cortinas. O pessoal tem muita dúvida que cortina usar, que modelo, se é de tecido, se é persiana, que cores usar, tá? Então, trouxe aqui alguns modelos de cortina para falar um pouquinho, para exemplificar o que eu estou falando, né? Aqui eu tenho uma cortina de tecido que faz o papel de chale para essa persiana e a persiana aqui embaixo. A persiana, ela enrola ou ela vai bascular, tá? Ela vai mudar a angulação aqui das tiras. Essa persiana, ela deixa o ambiente bem sofisticado. Se você não quer gastar muito, você tem que trabalhar só com as de tecido, tá? Então, o ideal é colocar uma na frente e um forro atrás. Porque o forro fechando na frente da janela, aonde tem a iluminação, vai dar um efeito, uma leveza gostosa na cortina. Diferente de você ter um forro muito pesado. Para ambientes como home theater, quarto, que você quer uma vedação completa, o ideal é você usar o blackout. O blackout pode ser uma persiana blackout por trás, eu também vou mostrar para vocês. Ou pode ser uma cortina blackout, de tecido blackout. Daí ela é bem pesadona, você não enxerga essa transparência aqui. Vamos ver os modelinhos aqui? Olha aqui, uma outra opção de cortina foi essa que a Marina colocou, que é um chale de crochê. Tá vendo? Ela usou um crochê aqui. E aqui, um fundo com um linho rústico, bem fininho, que deixa a luz transpassar para o ambiente. E aí, gostaram das dicas de hoje? Então até a próxima, no próximo Bora Decorar! Adriana, arrasa, né? Super beijo para você, Adri. Te espero na próxima quinta-feira.